Antes do tempo dos Titãs, antes dos deuses do Olimpo, foi travada uma grande batalha. A ira dos primordiais. Os primeiros seres a forjarem a Terra. Saiu de controle por uma eternidade. E a partir dessa raiva, da loucura da guerra, surgiram as fúrias. Nem Titã nem Deus, nem Imortal nem Sombra. As fúrias não obedeciam ninguém, pois eram as guardiãs da honra, executoras do castigo, a ruína dos traidores. Quando Zeus chegou ao poder, percebeu que não precisava temer as irmãs. As fúrias buscavam punir apenas os que elas consideravam culpados. O primeiro dos traidores foi Criareu, o Hecatombe. Quando o bruto fez uma jura de sangue a Zeus e traiu o rei dos deuses mais tarde, as fúrias entraram em ação rapidamente. As irmãs perseguiram Criareu implacavelmente. E quando capturaram a criatura, torturaram-a sem piedade. Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro. Criareu, o Hecatombe tornou-se um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus. Vamos lá então. Vou dar um God of War Ascensions. Iniciar aqui, direto do Play 3, tá? Diretamente do Playstation 3. Última vez que eu joguei isso foi... Hoje? Pira. Deixa eu criar um perfil... Perfil novo, chat ou New Game Plus? Acho que eu vou... Para um novo jogo, né? Tirar um novo perfil aqui, vai? Tirar um novo perfilzinho aqui no... Na Cleitoland. Chat. A Paze. Paze do Biruleze. Não sei se estão assistindo aí. Por acaso vocês, né? Perceberem que a realidade não está das melhores. Eu estou jogando no PS3. Não é Full HD. É apenas HD. Tá? Então eu tive que... Ficar um pouco... O... Eu tive que esticar um pouco... A imagem. Então pode ser que ela dê uma... Passadinha, tá? Peço desculpas de antemão. Ok. É isso. O que tem... É o que eu vou ter. Prometo que no 3 pra frente já melhora. E vamos jogar todos os Glob of Forests. Todos. Ordem cronológica. Intentions. Começamos, chat. Yes. Enlouquecido. Torturado e incesto. Enlouquecido. Enlouquecido. O guerreiro se viu capturado como uma mosca. Na teia das fúrias. Nunca. Nunca mais. Nunca mais, Ricardo Juarez. Vambora. E aí, Cleitão. Partiu. Madre de dios. Super presos, chat. Super presos. Quebrar isso aí. Que dia. O que foi? Puxa aí, homem. Puxa aí, homem. Puxa aí. Uma bichada no vocal. Tem braço, chat. Parece confuso, Kratos. Não consegue lembrar dos nossos momentos especiais juntos? Ai. Fomos derrompidos bruscamente pela minha irmã. Alec. Alec. Eu lembrei. Eu tô sendo torturado. Pra quem não lembra. Igual eu não lembrava. Eu sou muito boa ensinando. O que? Vamos lutar. O que? Pelo que você tirou. Eu vou isso a você. O que? 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 Tô. É destruída por um mortal. É? Você se acha especial porque Ares escolheu você. Mas você não é nada. Ele me escolhe. Duplo duplo. Você é um mortal inútil. E você é uma peidona. Pra cima. Três voos de ouro. Gordão. Sangue. Ai. Aqui ó. Toma. Toma. Ficou na base. Ó a base aí. Volta aqui Fúria. Calma ali. Bora. Tente-o quando quiser. Você nunca me pegará. Vamos ver então se eu nunca vou pegar você. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem dano toda. Ai. Ai bichat. Eu to na frente né. Espera agora. Óbito. Orbitas vermelhos. Que fúria. Vem a Fúria de la noche. Vai possuir o cara Aí é foda Possui o guerreiro É óbvio, né Corrente de gancho Pressionei um R1 Para agarrar inimigo Depois bolinha Para arremessar Arremessa um no outro Opa Tocado Aí Pega a cara dele no chão Bora Pega o bolinho Puta Ah, eu desarmo Oi Bora Pega o bolinho Vem para a trocação franca Tu não vem, né Tu não vem para a trocação franca Né, ô Fúria Ah Cai Senai Para cá não tem Somos inocentes Os Celsas me abandonaram Somos todos inocentes Cala a boca Ele está infectado Somos todos inocentes Têm Há Descarrar Hí Hí Técano Hí Hí As portas Enfim Hí Hí Você vai ver como tratamos os perjuros aqui. Ah, ok, no polinha. Desce aqui, vou trocar uma ideia minha princesa. Né não, chat? Não, chat. Não, chat. Não, chat. Cadê? Cadê? Não vai me dominar. Vai de ralo. Tá tudo nela. Foi tudo? Foi. Essa aqui? Vamos ver como se sai. Fala lou. Bom dia, bom dia. Capitão, Kiruz? Saiu o mosquito? Ela? Cresceram? Estraram dentro. E agora? Cresceram. Fiz dedo a mão. Não. Fiz supervisor agora, né? Por quê? Meu, canalho. Use o... Envolamento, né? Uh! matei Eu não sei se é isso. É, nas perninhas de trás. Órbitas douradas. Tem que carregar o metidor de raiva. Beleza. Fui perro. Fui perro de novo. Toma ali. Tô gordão. Caulo, bom banho. Bom dia pra você, cara. Boas brinquedos lá na volta. Ai, quadrado. Toma ali. Toma mais uma. Apençola. Deus da Deus. Agora vamos lutar na... A horizontalzinha aqui. Ah, era pra eu ter me escondido aqui embaixo, ó. Tô. Alô? Alô? Puxou? Alô? Calma ali. Ai! Puxou? Alô? O que tu vai fazer? Tô? Tô. Ai! Ele tá preso! Toma. 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 Oh! Na benção. Vem, doidão. Ai! Cai! Não toma. Já era. Já era. Ó. Isso. Ha, 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 ha. Ai! Passa, passa. Passado, passado, passado. Você foi passado. Você não pode nos derrotar. Vem. Vem. Vem pra cima. Dá pra ser uma fúria? Usa o L pra deslizar. Ai. Amou maluca aí. Ai! Seu canaço. Segura. Vai segurando. Esgotos. Isso, né? Ah, aqui na pontinha? Tá. Tá. Vamos lá, então.